Pensa tão, 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 roda de caminhão Gosta de pagar de playboy Milionário, mas é um puta de escroto Pavelado, posando com um carro importado E uma fatia roubada do lado Todos os modelos de Mustang Não valem a Ferrari, cor de sangue A velocidade máxima é marreta A ver seu carro bater com a carreta Aqui acaba sua ostentação Esmagado e podre no caixão Essa é a realidade, seu cuzão Pensa tão, 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 roda de caminhão Pensa tão, 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 roda de caminhão Pensa tão, 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 roda de caminhão